Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí! 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 G. Ruivo tá aí!